Neste domingo, seminaristas de várias regiões do mundo tiveram a oportunidade de professar a fé próximo do túmulo de São Pedro. O encerramento da peregrinação de 6 mil novícios e seminaristas dos quatro cantos do mundo terminou em grande estilo, com uma missa na Basílica Vaticana presidida pelo Papa Francisco. Os diferentes hábitos expressaram a diversidade dos carismas presentes na igreja. Na humilha, o sumo pontífice ressaltou três pontos. Primeiro, a alegria da consolação, mas só poderemos transmitir a alegria de ser consolados e amados por Deus se primeiro experimentarmos isso. Citou a cruz dizendo que a fecundidade do anúncio do evangelho não consiste no sucesso nem no insucesso segundo os critérios humanos, mas no conformar-se à lógica da cruz de Jesus, ou seja, no sair de si, no doar-se. Essa é a lógica do amor. Por fim, o Santo Padre ressaltou a importância da oração. A evangelização se faz de joelhos. Sejam sempre homens e mulheres de oração. A coisa que mais me marcou foi mesmo a sua pessoa, a sua presença, e quando ele dizia de não nos esquecer de ser mesmo sempre pessoas de oração, porque sem oração ele dizia assim, não pode ser. Para mim, esta peregrinação é um momento extraordinário. Nem tenho palavras. Terá oportunidade de encontrar outros consagrados para partilhar nossas dificuldades e alegrias da vida. Depois da missa, o Papa Francisco rezou o Ângelos da janela do apartamento apostólico. Entre os presentes na Praça de São Pedro, 1.500 jovens da Diocese de Roma que se preparam para a Jornada Mundial da Juventude no Rio. Como comunidade nos unimos. Aqueles que não tinham condições receberam ajuda. Começamos devagar e vemos que o próprio Senhor nos deu dinheiro. Um sinal de que é Ele que nos chama a estar ali. Fizemos diversos encontros de oração, de organização, para entrar no espírito dessa grande peregrinação. Hoje estamos unidos aqui para que o Papa nos envie. E depois da oração Mariana, do Ângelos dirigiu-se a eles. Saúdo, em particular, os jovens da Diocese de Roma que se preparam para ir ao Rio de Janeiro, para a Jornada Mundial da Juventude. Caros jovens, eu também estou me preparando. Caminhemos juntos rumo a essa grande festa da fé. Que Nossa Senhora nos acompanhe. Nos encontraremos lá. Tivem de água, Rio!